E o Japão terá altas nos preços a partir de outubro. A partir de outubro, mudanças no sistema, como no governo nacional e revisões de preços de produtos, ocorrerão em sequência. Devido ao aumento de imposto sobre o tabaco e aos crescentes preços das matérias-primas, estão planejados aumentos de preços para uma ampla gama de produtos, e é provável que atinja as carteiras de muitas pessoas diretamente. Tabaco, trigo, margarina, carne, sobem os preços a partir de outubro. Com a disseminação do novo coronavírus, o estado de emergência emitido para 19 prefeituras deve ser finalizado no final deste mês de setembro, e há expectativas para um fenômeno conhecido como consumo de vingança, que é uma reação de autocontenção. Simplificando, por causa do fique em casa, no dia em que o estado de emergência terminar, a expectativa é que o consumo explodirá pela maior circulação de pessoas na rua. Mas sucessivos aumentos de preços podem diminuir a motivação do consumidor. Vamos ao primeiro da lista, o tabaco. À frente desses aumentos está o imposto sobre o tabaco, que se torna um problema para os fumantes. O imposto sobre cigarro será aumentado em cerca de 1 iene por cigarro. Um tipo de cigarro tipo charuto, conhecido no Japão como pequeno charuto, que costumava ter uma baixa taxa de imposto, será elevado ao mesmo nível dos de rolos de papel. Junto com isso, cada empresa anunciou aumentos de preços destes produtos. Preços dos alimentos processados estão subindo um após outro, num cenário de alta nos custos das matérias-primas devido às mudanças do clima. Então vem a margarina. A marca Snow Mag Milk aumentará o preço de 14 itens, como a margarina doméstica, em 1,9% a 12,2%. E a marca Made também aumentará o preço de 9 itens, em 4,3% a 12,8%. Trigo. O preço da venda do trigo importado pelo governo para moinhos de farinha terá alta de 19% a partir de outubro e deve refletir na cotação do produto até o final do ano e no ano novo. Carros. A gigante automotiva alemã Volkswagen e a subsidiária japonesa da Audi aumentarão os preços da maioria dos carros vendidos no Japão. Isso porque os preços do ferro e de outros produtos estão disparando devido ao avanço da vacinação do novo coronavírus ao redor do mundo e a retomada das atividades econômicas. E a resposta dos fabricantes nacionais será observada no futuro. E hoje saiu na mídia japonesa, hoje de manhã, na televisão, que também está tendo aumento sobre a carne importada, a carne bovina americana, a de porco e também a carne de frango brasileira. Mas talvez teremos também boas notícias. A partir de outubro, o salário mínimo por região terá aumento. Também as ligações de telefones fixos para celulares estarão mais baratas. E a taxa de transferência para alguns bancos será reduzida, o que é uma vantagem para muitas famílias, pois muitas delas parecem ter um fardo maior com relação às taxas de bancos. O economista-chefe do Banco Mizurro disse, Este ano, o fardo sobre as famílias foi aliviado pela redução nas tarifas de telefonia móvel, mas foi cancelado pelo aumento dos preços da gasolina. Os recentes aumentos de preços também afetarão o tal consumo de vingança. Esta é a minha projeção. Então, gente, na hora de fazer seu supermercado, na hora de receber o seu salário, vamos todos ficar de olho, principalmente agora, entrando esse mês de outubro. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu peço que, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative os sininhos das notificações para estar por dentro das notícias do Japão, que são destaques na mídia japonesa. Fiquem com Deus e eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau!